Neste tutorial de desenho você confere como desenhar o All Might passo a passo para chegar no resultado como esse. Vamos lá! Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e vamos aqui já começar mais um dos nossos tutoriais de desenho. Vamos colocar aqui uma bolinha para a gente representar qual vai ser o ângulo que a gente vai fazer desse rosto. Esse planejamento aqui pode te ajudar bastante, especialmente no começo, quando você ainda está um pouco confuso sobre como posicionar os ângulos do rosto. Vamos fazer aqui uma bolinha para dividir o rosto ao meio e a gente vai fazer uma curva, isso significa que o rosto estará olhando para cima. E uma coisa muito importante desse tipo de ângulo é que as orelhas vão cair lá embaixo, pelo menos essa é a impressão que a gente vai ter das orelhas. Então a gente vai ter algo mais ou menos assim para começar esse desenho. Vamos fazer isso aqui, porém bem maior aqui no meio. Vamos fazer aqui uma bolota e a gente pode imaginar aqui já esta linha no meio e aqui aquela outra situação acontecendo com o rosto para lá, certo? Então esse esboço aqui vai ajudar bastante a gente a posicionar os elementos da face e não cair em algumas armadilhas aqui, certo? Então o que a gente pode fazer aqui já, eu acho que a gente já pode pensar nisso, é realmente toda aquela estrutura do maxilar do All Might que tende a ser ali um negócio realmente grotesco, né? O cara tem um queixo incrível. A gente pode fazer aqui uma marquinha assim e depois puxar aqui aquele queixão que vai fazer aquele contorno aqui por baixo. Isso aqui já ajuda muito a gente a fazer algo que realmente lembra o personagem. Aqui ele também vai ter aquelas bochechas, né? As maçãs do rosto ali um pouquinho proeminentes, o que é bem legal também, ajuda a fazer aí essa força. Eu vou até colocar um queixo aqui e é por aqui mesmo que a gente vai ter as orelhas do All Might aparecendo, fazendo aqui todo esse contorninho. É um pouquinho baixo, né? Parece um pouco baixo, mas você vai ver que vai dar certo. Com essa linha aqui, eu acho que eu vou considerar ela um pouquinho mais baixa, algo por aqui, a gente pode imaginar que aqui a gente vai ter o começo do nariz e agora também aquele apertamento ali das sobrancelhas, que as sobrancelhas casam na testa. É muito legal ter isso acontecendo e a gente pode imaginar uma distância pro nariz. O All Might não tem lá assim um nariz tão grande, né? Ele tem um nariz mais ou menos pequenininho mesmo, mas é um nariz bem geométrico, bem blocado. Assim, ele realmente parece ter um formatinho bem parecido com esse. E é isso aqui, a gente já pode até dar aquela preenchida aqui, porque o All Might tem aquelas sombras super escuras que lembram muito o estilo de sombreamento de um quadrinho americano. O que é o que a gente veio vendo nesses últimos tutoriais aqui e o que faz todo sentido, né? Porque o All Might é pra ser, literalmente, uma versão aí muito clara dos Estados Unidos e desses super-heróis que parecem que usam a bandeira. No caso, o super-homem, né? Então, faz muito sentido que quando ele apareça, ele esteja com aquela iluminação e aquele sombreamento clássico de um quadrinho americano. Aqui a gente pode seguir pelo nariz e ir puxando aqui pra encontrar aquele sorrisão do All Might. Porém, pra isso, a gente vai ter que fazer uma curva aqui. Porque, assim como os olhos ali estão acontecendo numa linha curvada, o sorriso vai acontecer em uma curva também. A face não é reta, né? A face tem volumes pra ela e a boca tende a ter um volume mais ou menos cilíndrico. Porém, aqui é um pouco de um abuso, né? Dessa ideia, porque realmente é uma senhora boca, né? Isso segue também pra que essas linhas do dente, ao invés de fazer os dentes, né? Com um, dois, três, quatro, que fica meio ridículo. No anime e no mangá, a gente normalmente vai ter só isso mesmo, né? Algumas sugestões do encontro entre os dentes. Isso aqui já é mais do que o suficiente pra gente conseguir entender que tem uma boca acontecendo aqui. Vamos fazer a sobrancelha dele? Eu acho que a gente pode seguir, ó, com uma curva aqui que parece um S, ó. É como se fosse um S, certo? O S seria mais assim, mas é um S bem suave. Então, a gente vai reto por aqui e dá uma entortada, né? Um S bem suave, assim, é o que a gente precisa. A gente vai subir reto por aqui, reto por aqui. E agora a gente vai fazer um S de novo, ó. Um Szinho tranquilo por aqui, um Szinho tranquilo pra lá. E a gente vai fechar um no outro, mais ou menos por aqui, assim. Algo dessa forma. Acho que no máximo que a gente poderia arrumar é fazer um pouquinho mais fina, talvez. Tá muito grossa aqui, eu acho. A gente pode reduzir um pouquinho, ó. Acho que melhorou um pouquinho. E aqui a gente já pode, ó, colocar alguns daqueles pelinhos, né? A sobrancelha do All Might, por ser uma sobrancelha loira, tem bastante pelinhos aparecendo, assim. Que já ajudam a definir que isso daqui são, de fato, cabelos. Certo, vamos lá. A gente tá quase chegando nos finalmentes. Por sorte, os olhos do All Might são bem simples. A gente vai só fazer aqui, ó. Um pequeno triângulo arredondado. E uma marquinha pra cá. E aqui a mesma coisa. Uma marquinha. E um triânglão arredondado. E uma outra coisa por aqui. Então, ó. Você pode ver que os olhos deles parecem um pouco juntos. Acho que porque ele tem uma boca tão grande. E o nariz dele ali também, né? Dá a impressão, realmente, que ele tem os olhos bem juntos. Mas isso daqui já vai ser uma ótima base pra gente continuar esta arte. O que a gente precisa agora é definir uma altura pra testa dele. Acho que é algo por aqui. Imaginar onde que o cabelo dele cairia, né? Mais ou menos pra lá. E a gente pode prosseguir pra fazer os outros detalhes do rosto. Vamos imaginar aqui também já um pescoção. Já que esse senhor All Might está aqui já. Vamos imaginar uma pescoceira gigantesca pra ele aqui. Quem sabe até a gente pode fazer uma marca aqui pra cá. E uma sombra pro pescoço. Lembrando que eu estou aqui usando de referência uma das imagens oficiais mesmo do anime. Que você pode também encontrar por aí. Primeira coisa, você vai pesquisar na internet pra encontrar uma imagem do All Might. Vai ser algo parecido com isso. Isso aqui já vai te ajudar bastante. O que eu quero fazer é quebrar, realmente, como que você pode fazer essa construção toda em algumas etapas. Então, aqui a gente está indo numa certa ordem. E você pode fazer isso desse jeito. Ou até mesmo inventar e fazer da sua própria maneira, né? Fazer da sua própria ordem. Mas aqui, o importante mesmo é essa ideia de construção. De ir construindo passo a passo. Realmente encontrando tudo o que você precisa pra trazer esse desenho pra realidade. E aqui a gente já pode dar um pouquinho mais de cores para as coisas. Quem sabe a gente não pode alargar um pouquinho esse nariz. Hum, olha só. Eu acho que fez bastante diferença dar um pouquinho de uma largada no nariz dele. Vamos aqui imaginar também que todo esse lado direito do rosto vai estar sob o efeito de alguma sombra. Então, aqui a gente pode imaginar alguns detalhes mais ou menos assim. Vão ser bem legais pra gente produzir esse rosto com aquelas sombras bem estilo quadrinhos mesmo. Vamos aqui fazer algumas outras rachuras e ranhuras. E a gente pode até grudar essas duas coisas por aqui. Olha só. Vamos preenchendo de novo. Preencher vai ser a regra aqui nesse desenho. Porque afinal de contas, né? Estamos fazendo All Might. All Might é o cara que tem muito preenchimento aqui com preto. E aqui a gente pode colocar também mais algumas rachurinhas. Sempre nessas transições, né? Durante o meio dessas sombras é bem opaco. Mas essas transições de um lugar pro outro, você sempre pode colocar alguma outra coisinha acontecendo ali. Pra realmente dar um pouquinho de um toque mais interessante pro desenho. Algo mais ou menos aqui. Então, você pode ver que as coisas não precisam ser sempre retinhas, né? Você pode colocar ali alguns pequenos fiapinhos assim. Que isso ajuda realmente a dar aquela aparência de um quadrinho americano. Que é a estética que o All Might tenta copiar o tempo todo aí com a sua própria cara. Então, vamos fazer isso aqui também. A gente pode até simular, né? Aquele pedaço da roupa dele, ó. Alguma coisa mais ou menos por aqui assim. Algo assim, ó. Bem legal. A gente pode até fazer aqui alguns detalhes da orelha. E também, ó. Algo que com certeza aí vai fazer uma diferença é o cabelo dele. Vamos pro cabelo, que o cabelo é as partes mais complicadas, não é? Aquele cabeleira maluca dele, insana. Então, a gente pode imaginar que aqui é a testa. Mas antes da gente fazer todos aqueles dois tuchos, né? A orelha do Pikachu aqui. A gente pode primeiro fazer essa base aqui do cabelo, ó. Vindo aqui pra esquerda. Então, você pode puxar algumas linhas assim. Realmente fazendo um zigue-zague mesmo, né? E encontrar aqui alguns lugares pra fazer isso aqui, ó. Que é o legal. Então, vem e cai. Vem e cai. Vem e cai. Tem uma escadinha acontecendo, né? Tum, tum, tum. Você não vai ter o cabelo numa linha só. E essa escadinha vai ser bem legal pra você conseguir fazer o volume do cabelo do All Might. E aqui atrás da orelha dele, ó. Você consegue puxar o cabelo já com aquele formato do mullet ali, né? Que tem atrás ali acontecendo na cabeça dele. Acho que o importante desse tipo de cabelo é que você tente fazer os formatos maiores e depois adicionar uns pequenininhos do lado, né? Então, algo assim, ó. Pequenininho, grandão, grandão, pequenininho. Esse tipo de variação vai te ajudar bastante a chegar no resultado legal. E aqui a gente já pode colorir algo também. Porque o cabelo do All Might também vai sofrer ali as mesmas regras de iluminação do que tudo que a gente fizer por aqui. O que a gente pode fazer também, ó. O mesmo aqui do outro lado. Então, vamos colocar isso aqui. E você pode ver que já faz uma diferença, né? Metade do look do All Might é o seu cabelo, né? O resto é realmente ali essa cara forte, né? Tanto que a gente tem o All Might em formas diferentes dentro do anime de Boku no Hero. Vamos ver agora aqui. Está na hora da verdade, né, galera? A hora de fazer aqueles dois cabelos gigantescos aqui na frente. O que a gente pode fazer, né? Nesse tipo de ângulo, o All Might está um pouco virado pra cima. E os seus cabelões também ficam angulados de um jeito que eles podem parecer um pouco menores. Mas pelo menos por aqui, né? É algo onde você ainda veria essa cabeleira atingindo. Então, a gente pode imaginar um fio bem grande por aqui que volta um pouco. E mais outro bem grandão aqui que volta pra descer. E a gente pode fazer uma curva mais acentuada. Trazer mais um desse e mais um desse. Então, um negócio assim mais caótico, né? Porque às vezes ele está com o cabelo bem juntinho. Mas às vezes a gente vê ele com o cabelo assim mais separado. E isso fica legal também. Vamos fazer pro outro lado. A gente pode fazer a mesma regra. Algo aqui. Mas vamos tentar variar essas alturas, né? Não vamos tentar fazer tudo igualzinho. Um lado do cabelo não precisa ser idêntico ao outro. Mas seguir uma sequência parecida já é bem legal. Então, algo assim. A gente pode até colorir esse lado da direita. Mas, né? Porque a luz está vindo da esquerda. Então, tudo que tiver à direita estará um pouquinho mais escuro. A gente pode até colorir esse pedaço aqui, ó. Da cabeça dele. Onde a gente tem o cabelo aparecendo aqui. E aqui atrás, ó. A gente pode fazer também. Tem que ter cabelo aqui em cima. Não podemos esquecer disso. E olha só. Agora a gente pode finalizar isso aqui com alguns outros detalhes. Mas, algo que fica legal para a gente fazer é puxar uma sombra aqui do nariz para cá. Eu acho que fica maneiro. A gente pode fazer essa parte aqui da boca também cheia de sombra. E quer saber, ó. Eu vou conectar esta sombra aqui desse lado do rosto com esse outro lado. E quem sabe até mesmo por aqui, ó. Eu vou fechar esse lado com sombra. Mas vou deixar uma parte aqui, ó. Aparecendo. Isso aqui já vai ajudar bastante a gente a fazer o rosto realmente parecer tão largo quanto ele é. E esse pedaço a gente pode preencher também, ó. E realmente é isso daqui, galera. A gente consegue, seguindo essas etapas, chegar aqui numa pose para o rosto do All Might. Mas se você quer aprender a produzir personagens em qualquer tipo de ângulo. Se você quer realmente ter domínio sobre essa técnica. Você precisa estudar os fundamentos. Essa base teórica que faz isso acontecer. E se você já assistiu os outros tutoriais. Você sabe que agora que eu anuncio que o meu curso Introdução ao Desenho está com 50% de desconto. Ele acabou de ser lançado. Esse desconto não é pra sempre. Ele acaba em menos de um mês. Então, dá uma olhada no curso. Tem muita coisa legal por lá. Os links estão na descrição. E se você quer ver outros tutoriais de desenho como esse daqui. Já se inscreve no canal. Deixa o seu joinha. Recomenda pra mim um personagem aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua presença. Valeu e falou! E aí Tchau! 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 Obrigado.